Música Fala aí brudas, hoje eu tô aqui trazendo um vídeo bem diferente Falando sobre uma figura que particularmente eu gosto e gostaria de obtê-la E eu espero que ganhe ar de aniversário, pra quem não sabe meu aniversário é daqui a dois meses Sim, meu aniversário tá chegando E outra coisa que eu ia lhe dizer, eu vou lhes apresentar o Furious Rex Quem é Furious Rex? Bom, Furious Rex é um brinquedo parecido com o Indominus Rex E antes de tudo eu vou falar duas coisas aqui Vou falar um pouco sobre o brinquedo e sobre umas ideias aqui loucas que eu tenho, que eu sou bem criativo O brinquedo em si é muito bem feito Tem detalhes bem feitinhos e bem agradáveis Uma coisa bem legal é que esse brinquedo tem diversas cores, né? E outra coisa interessante é que o Furious Rex é nada mais e nada menos do que uma cópia da Indominus Rex Que eu acho, tipo, uma cópia muito bem feita, sabe? Eu acho que tem os detalhes principais Lembrando que é uma cópia da Indominus Rex e da Hasbro, né? Baseado na versão da Hasbro Eu particularmente, tipo, não ligo muito pra isso Eu gostaria de obtê-la, como pra minha coleção Achei bem interessante os detalhes, os braços E, cara, ficou tão bem feito Que pra mim não é cópia Pra mim pode ser até mesmo o irmão da Indominus Rex Agora vem a minha, como posso dizer, criatividade Furious Rex foi criado para ser uma atração para o parque Porém, o Dr. Henry, o criador dele, teve sérios problemas Pois o Furious Rex seria a Indominus Rex Só que com uma outra versão Furious Rex foi criado para ser uma criatura de guerra Antes mesmo do Endoraptor Mas foi escondido do governo Porque Furious Rex estava muito temperamental O nome Furious Rex significa Rei Fúria Ou Furios Ou Fúria, né? Pra quem prefere falar Furious Rex significa Rei Fúria Ou Rei Furioso Uma das coisas mais legais É que o Furious Rex Foi aprisionado por tanto tempo Que ele tinha uma inteligência tão alta Que ele lembrava da Indominus Rex Sim, Furious Rex seria o irmão da Indominus Rex Que o Dr. Henry o escondeu E deu as informações erradas para Claire Na verdade, Furious Rex não morreu E sim, foi escondido Para que ele pudesse ser utilizado Para outros objetivos malignos do Dr. U Apesar de Furious Rex nunca ter aparecido na franquia Eu imagino que ele esteja preso E recorrentado E ele sabe que a Indominus Rex Causou o terror e escapou Furious Rex seria maior do que Seria maior do que sua irmã Mas teria algumas coisas bem similares a ela Algumas diferenças seriam básicas A grande diferença que dá para diferenciar Dele para sua irmã É que ele, como é um macho Tem detalhes avermelhados nas costas E, além de tudo Tem olhos verdes Verdes claros Furious Rex seria Um predador eficaz Andaria cerca de quatro patas E teria uma enorme calda Usada para defesa Apesar de tudo Furious Rex foi um animal Nunca apareceu na história De Jurassic World Mas eu resolvi criar Para esse boneco Agora falando de novo Do boneco, gente Comenta aí o que você achou Da minha ideia criativa também, né Mas agora falando do brinquedo em si Eu tenho muito interesse De mostrar Minhas figuras, né De brinquedo Que para vocês Só que eu realmente Estou com Aqui estou com os probleminhas Pessoais, né Mas eu tenho diversos brinquedos Que eu gosto bastante Apesar de alguns Estarem meio desgastados Eu gostaria de mostrar mesmo assim E o próximo brinquedo Que eu gostaria de obter É este aí, né Gente Eu gosto bastante disso E imagino me divertindo Bastante, né No... Quando eu estiver no tédio O que você achou Do Furious Rex? Lembrando que esse boneco Tem 60 centímetros E não achei ele Pequenininho, não Apesar de ele ser Uma cópia Ele é uma cópia Muito bem feita, né Achei ele bem interessante Realmente E eu, por sinal Tenho A Indominus Rex Da Hasbro, né Que, tipo Também gosto bastante dela E eu vou Tipo, claro Que ela com o tempo Ela foi desgastando Os dentes, né Principalmente, né Que ela tem um plástico Diferente Mas enfim Ela tem os dentes lá Só estão meio cinzas Mas enfim Bom gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like E comente a sua opinião Você tem um Furious Rex? O que você achou Da minha ideia criativa? Comente Pois isso ajuda muito o canal E se você quer mais vídeos desse tipo Fale aí embaixo Nos comentários E também compartilhe com seus amigos Eu sou o Scorpius Rex E hoje eu fico por aqui Tchau 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 Tchau